Estamos aqui com o pai da Blonde. Então, o que você acha das coisinhas que a sua filha faz? Já viu ela fazendo alguma coisa? Então, eu tenho muito orgulho da minha filha, mas eu ainda acho que ela deveria estar estudando mais para os concursos, né? Afinal, eu paguei curso pra quê? E o senhor já viu ela produzindo os conteúdos? É estranho, mas é engraçado. Estranho? Pessoalmente parece. Eita! Minha cabeça descolou.